Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco recetas é fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva E com cinco recetas é fácil fazer uma da chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gargota a voar no céu Vai voando contornando a imensa curva norte e sul Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul Vem tumbar com a vela branco navegando Há tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grena Tudo em volta colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar que ele está partindo Sereno indo e se a gente quiser E lhe vai posar Sopra um folio de carta, lo vedi que piaccia un trem São três bons amigos que moram e falam São três bons amigos que moram e falam Com os olhos um momento e davanti se vê o futuro já E o futuro é um aeronave não tem tempo nem pieta Vai som Marte, vai onde quer Niente mai lo fermerá Se ti viene incontro non fare rumore Não te chiede amore e não te ne dá Continuamos a suonare e lavorare In città, nós que temos um pouco a paura A paura se ne andrà Siamo todos em ballo Siamo sul più bello In un aquarello Que scolorirá Que scolorirá Sopra um folio de carta Lo vedi? Il sole é giallo E scolorirá Sopra um folio de carta Lo vedi? Il sole é giallo E scolorirá Sopra um folio de carta Lo vedi? Il sole é giallo E scolorirá TLE CUITO Es da Ver enjoyed Cuida E Seis Effective